A Estezinha não está me respondendo mais, faz um dia e meio que ela não me responde, Rafael, 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 acorda Nossa, é o relosíssimo Jorge que tá aqui, Rafael, Rafael, acorda, acorda, acorda Ai, Amandinha, que bonita, Amandinha Acorda Ai, credo, Lopers, de novo, você tá me acordando assim? Está de madrugada, está de madrugada e a Estezinha não me responde mais Ah, que legal Não é legal não, desde ontem, quando você falou pra ela ir embora, ela não tá me respondendo Ah, mas é claro, eu falei pra ela ir embora, mas é muito estranho, né, Lopers, porque ela concordou, ela ficou mó feliz quando ela saiu daqui, não tô entendendo isso O que que você disse pra ela? Ah, eu simplesmente cheguei lá e falei, olha, Estezinha, tudo bem? Aí ela, tudo, aí eu disse Bom, eu e o Lopers, não queremos mais que você fique aqui hoje Aí eu perguntei pra ela, tem problema? E ela disse, não, não tem E ficou feliz Ela disse isso Ela disse isso Ah, tá muito estranho, Lopers, espera, é porque o celular que ela tem não é um iPhone, né, então pode ser que é por conta disso que ela não tá respondendo, deve ter quebrado Será? Eu não sei, eu não, é sinceramente, tá estranho, isso tá estranho Eita, e esse baú novo aqui? Ah, você viu que eu tava dormindo já cedo? Nossa, você guardou tudo aqui, os seus minérios? É, eu fiquei a madrugada inteira passada minerando muito, então eu peguei muitos diamantes e agora eu tô com muito sono, tá? E você tá atrapalhando o meu sono de beleza, Lopers Ah, eu acho que eu vou fazer uma visita pra Estezinha, tá muito estranho isso, tá muito estranho Ah, de novo isso? Você quer ir falando com a Estezinha? O que que tem? Eu gosto dela, ela é minha amiga, ué Então quer dizer que você gosta da Estezinha? Como amiga, igual eu gosto do Manu Pic, do Vitinho, de você Ah, ô Lopers, eu acabei de lembrar, eu tenho uma coisa aqui na minha mochila Que coisa? Olha só, deixa eu pegar aqui, aí eu vou ler pra você, tá bom? Tá, pode ler Sabe o que tá escrito aqui? Isso aí não é, não tem nada escrito aí, isso aí é o negócio da câmera Não, não, mas eu escrevi aqui, é porque tem um papel por cima Hum, o que? Tá namorando, tá namorando, tá namorando Tá namorando, tá namorando Claro, eu não tô namorado não, eu não tô namorado É você e a Mãidinha que tá namorado, e todo mundo já sabe isso Claro que nós somos amigos Não, você e a Mãidinha são namoradinhos Ah, para de falar isso, Lopers É, eu vou embora Tchau, 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 tchau Não quero ficar aqui Não, tchau, deixa eu dormir, eu tô muito cansado Eu peguei um montão de diamante, eu sou o mais rico de todos Tchau, tchau, tchau Eu tenho todos os diamantes possíveis Lá, 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 lá É muito chato, é muito chato Certeza que ele falou alguma coisa para a Estezinha Porque ele não gosta É, a Estezinha deve estar andando por aqui Eu tô vendo ela, ela está perto da barraca do beijo Estezinha, Estezinha Oi, Lopers Oi, por que você não me responde? Ah, porque você da última vez me mandou embora da sua casa O quê? Eu não te mandei embora O Rafael que foi falar com você Mas ele me mandou embora e falou que você também não me queria mais na casa Eu não disse isso, ele estava mentindo Disse sim É sério, Estezinha, eu não falei nada Eu não acredito que ele falou isso É sério mesmo Falou? Ele mentiu para mim? Ele mentiu Então... Eu não acredito Eu também não estou acreditando É por isso que você não estava me respondendo? É, eu fiquei muito chateada Falei, não vou mais responder o Lopers Já que ele não quer mais falar comigo Eu também não vou falar Então, eu fiquei sabendo Que ele tem um baú Na verdade eu vi Um baú cheio de diamantes Diamantes? Uhum Ah, então a gente podia pegar alguns, né? Pegar os diamantes, então Eu não preciso de diamantes Porque eu moro com ele também Mas você quer? Eu posso te ajudar a pegar os diamantes do Rafael Ah, eu quero, né? Eu vou construir minha casa Preciso pagar impostos, né? Preciso de muitos diamantes Então, vamos Mas não pode contar para ninguém E ele não deveria ter feito isso também, né? Uhum Ele merece uma lição, você não acha? É, vamos sumir com os diamantes dele Esconder Ai, Amandinha Ah, muito bonito Eu sou o namorado da Amandinha Estezinha, faz silêncio que ele estava dormindo Ok Vou em silêncio Vem, vem, vem Vamos ter que quebrar a janela dele Ou o chão Mas não vai fazer barulho se quebrar a janela ou o chão? É, a janela eu acho que vai Olha ele ali Ele Deixa eu ver Ele é sonâmbulo Ele está de pé Está mesmo Ele está bem ali Está vendo? Esse daqui é o baú Olha aqui na frente Esse é o baú Aonde? Estou vendo, estou vendo Nossa, deve ter um monte de diamante Tem muitos diamantes Eu tive uma ideia Eu tenho aqui um funil e um baú Olha o que a gente pode fazer Ai, devagarzinho Sem fazer barulho Está bem aqui Eu vou quebrar esse bloco Olha ali Abre o baú para você ver Nossa, está cheio de diamante Eu posso pegar tudo que eu quiser? Não, mas não é muito bom a gente pegar por aí Deixa eu colocar este item aqui Que vai fazer todos os diamantes descerem Para cá E agora Eu vou colocar aqui Ah, eu estou com sede Eu vou tomar um copo de água na cozinha Ele está indo na cozinha Olha a estazinha Já está vindo Já está vindo aqui Que barulho é esse? Abre esse baú de baixo Já estamos sugando Que barulho é esse? Que barulho é esse? Ele está indo Lóper, tem um ladrão aqui Lóper, tem um ladrão aqui Ah, não É o Dólar Oi, Dólar Como que você está, Dólar? Ele está bem ali Ele não viu a gente Eu chamei ele Ele não escutou Ele deve estar meio dormindo ainda É, eu acho que ele está meio que dormindo ainda Eu vou quebrar mais um aqui Estézinha A gente vai deixar escondido apenas Não vamos pegar, tá bom? Tá bom então Porque é muito feio Ai, ai, ai Que sono que eu estou Ele está ali Ele está ali Se esconde Se esconde Se esconde Eu acho que eu vou colocar uma armadura de diamante hoje Para poder ficar bem forte Ai, mas a armadura está pesada Eu ainda estou com sono Eu acho que eu vou dormir um pouquinho mais Ele vai dormir Ele vai dormir Ele vai dormir Vai dormir Vai dormir Dá para pegar mais um pouquinho Já pegamos mais um pouco Estamos sugando todos os diamantes do Rafael Ai, ele está merecendo muito ainda Se ele ver isso Ele vai ficar muito bravo com você Mas eu também estou brava com ele Ele mentiu para mim Mas você acredita em mim, né? Eu não disse aquelas coisas Claro que eu acredito em você, Lockers Então Então não tem problema A gente pegar os diamantes dele E esconder Uhum Ele está dormindo ainda? Ele está dormindo? Ele está Está É estranho Ele dorme de pé Eu falo que ele é maluco Ele é meio doidinho, né? Ele é doidinho Ah, você sabia que esses dias Eu escutei ele falando o nome da Amandinha Enquanto dormia? Hum, eles são namoradinhos Eles são namoradinhos Uhum Ainda bem que Eu não tenho namoradinha, né? É, por enquanto, né? O quê? Por enquanto? Não, não, não Falei errado Falei errado Uhum Que susto que eu levei agora aqui Estesinha Vamos aproveitar que ele está dormindo E os diamantes dele já foi escondido Vamos correr Vamos correr daqui Vem, vem, vem Corre, corre, corre As coisas que eu mais gosto É os meus diamantes Eu acabei de acordar E vou fazer o de sempre Que é ir olhar todos os meus diamantes Como é bom viver em uma casa muito, muito segura E saber que nada vai acontecer com todos os meus minérios raros E é claro, né? Eu sou o mais rico de todo o condomínio Lopers e Rafael Hã? Espera O que que está acontecendo? Cadê meus diamantes? Não Não, 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 não Cadê meus diamantes? Alguém me roubou Não Lopers Lopers Meus diamantes sumiram Lopers Lopers Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma